Oi, oi pessoal! Polis aqui! No vídeo de hoje, vim apresentar pra vocês esse estúdio, compacto e perfeito para aqueles que desejam morar sozinhos. Uma vaga de garagem e dois dormitórios. Localizado no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano do Sul, a poucos metros do supermercado de Joanin e da Viscondidinha Uma. O imóvel ideal pra começar uma nova vida ou perfeito pra uma nova fase. E aí, gostou? Entre em contato conosco! Nossos profissionais estão prontos pra te atender! Beijinhos da Polis!